Já o governo do Amazonas planeja a retomada das atividades em Manaus. Reportagem de Camila Yunis e Vinícius Silva. Logo cedo, a dona Elaine Carneiro percebeu que a mãe de 75 anos não estava bem. Hoje ela se acordou, foi tomar um banho, tomou um pouco de leite e sentou na cama e começou a alterar a copa de água. Ela chamou o SAMU, mas quando a ambulância apareceu na rua estreita da periferia de Manaus, o médico Davi Sabac nada pôde fazer. Infelizmente nós chegamos tarde, que quando foi acionado já estava com 40 minutos de parada, os colegas começaram a reanimar, mas com esse tempo realmente fiquei revestido. Diretor do Serviço de Urgência da Cidade, Domício Melo, admite que todo o esforço não tem sido suficiente. O paciente que está em parada com a respiratória, nesse momento, como nossos recursos são limitados, a gente só constata esse óbito. Diferente de situações de normalidade, a gente tenta reanimar esse paciente. Como hoje nós não temos leito, não temos reanimação, não temos UTI, nós vivemos sem recursos, sem acolhimento desses pacientes graves. Elaine viu a mãe morrer em casa com sintomas da Covid-19 e reclama da falta de atendimento. Chegou logo sem ninguém, parece que o médico estava se escondendo com a nossa cerveja. Aí nós ficamos lá aguardando e nada, nada. Nesta quinta-feira, o Amazonas confirmou mais 45 mortes pelo novo coronavírus. 425 pessoas já morreram no estado, 312 só na capital. Limitado, o serviço funerário opera no limite. Tatiane Magalhães e a família esperam horas até o corpo da avó ser retirado de dentro de casa. Eu já cheguei aqui por volta das 7 horas, mas a família está aguardando desde a hora do falecimento dela, né? De entrar em contato por volta das 2 da manhã com o pessoal do excesso funerário para vir e poder o corpo. Dono de uma funerária, José Coimbra, diz que o estoque de caixões só tem dado para dois dias. Era uma média de oxigênio entre 12 a 15 atendimento. Hoje nós estamos na faixa de 50, 52 a 55. Apesar do cenário crítico, com mais de 5 mil pessoas infectadas e 95% dos leitos de UTI ocupados no estado, o governo do Amazonas apresentou ontem um plano de reabertura do comércio e das escolas na região metropolitana de Manaus. Segundo o governador Wilson Lima, a retomada das atividades será condicionada à análise da curva de casos do novo coronavírus. Lima e o vice Carlos Almeida, do PSC, vão responder a processos de impeachment na Assembleia Legislativa após serem denunciados pela má gestão da pandemia no Amazonas. Por meio de nota, o governador Wilson Lima afirmou que o momento é inoportuno e que a decisão não tem fundamento e está contaminada por questões eleitorais.